É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Me perdi na ruinha e me encontrei com ela Eu tô apaixonado nessa magrela Eu tô apaixonado nessa magrela Nós encostou no beco e fumou uma vela Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Eu brisado e tu brisado, a caixota, tu vai descer Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Eu brisado, tu brisado, a caixota, tu vai descer Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Eu brisado, tu brisado, a caixota, tu vai descer Ui que saudade que eu tô dela, que saudade que eu tô dela Que ca-p-ca-p-ca-p-ca-p-ca- pode, que ca-p-ca- pode a cama quebra EEM QUE SALDATE QUE EU TO DELA QUE SAUDATE QUE EU TO DELA QUE SAUDATE QUE EU TOi DELA QUE SALDATE QUE EU TO DELA Me perdi na unha e me encontrei com ela Eu tô apaixonado nessa magrela Mas nós encostou no beco e fuma uma vela Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Eu brisado e tu brisado a caixota tu vai bebê? Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Eu brisado e tu brisado a caixota tu vai descer Tu vai fumar ou vai bebê? Me fala qual vai ser Eu brisado e tu brisado a caixota tu vai descer Ui que saudade que eu tô dela Que saudade que eu tô dela Que ca pica, que ca pica, que ca ponte, a cica ponte, a cama quebra VEI QUE SAUDADE QUE EU TO DELA Que saudade que eu to dela, que ca ponte, a cama quebra Ui que saudade que eu tô dela, que saudade que eu tô dela Que rapaz a cama quebra